Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo ao RIC Notícias e atenção porque agora há pouco o Governo do Estado publicou um novo decreto. O texto altera as medidas restritivas de enfrentamento à pandemia. Então a partir desse fim de semana, bares, restaurantes, shopping centers e também comércio em geral poderão voltar a abrir aos domingos. Também fica permitida a reabertura de museus. O decreto começa a valer amanhã e vai até o dia 15 de maio. As novas medidas também valem para municípios com mais de 50 mil habitantes, menos para Curitiba que tem o próprio decreto que é bem mais restritivo. Mais detalhes você confere daqui a pouco ainda nessa edição. A gente vai conferir agora outros destaques da edição de hoje do RIC Notícias.